Agora, o que o Wilson Arruda me manda uma pergunta, é o seguinte. Eu gostaria de compreender melhor um aspecto da formação do filósofo Xavier Zubiri, e por conseguindo a sua filosofia. Agradeço desde já por sua resposta. Segundo o Juliano Marias, na História da Filosofia, no seu livro História da Filosofia, Zubiri teve como principais mestres Ortega C., Juan Zaragueta e Martin Heidegger. Ele naturalmente sofreu a influência desses três filósofos na concepção da sua filosofia. Minha questão se refere à influência do Maristério de Heidegger sobre a gênero da filosofia zubiriana, já que após a publicação de Ser e Tempo, Zubiri foi seu aluno em Friburgo, de 1929 a 1931. Isso me ocorreu após ler o Mário Ferreira dos Santos, Filosofia Concreta, tomo 1, onde o filósofo brasileiro demonstra a confusão de Heidegger ao tratar das determinações do ser. Confusão ocasionada pela incapacidade de fazer certas distinções que ele poderia ter feito se tivesse estudado os escolásticos devidamente, pois esse já tinha estabelecido tais distinções séculos antes. Ora, se Heidegger não conheceu os escolásticos tanto quanto deveria, ficando por isso, sem o domínio do status questione-se, a ponto de fazer aquela confusão, e sendo ser e tempo só a principal, haverá, contudo, algum aspecto da filosofia de Zubiri que possa ser considerado como resultante da influência do pensamento de Heidegger? Muito bem, a resposta é que naquilo que Zubiri publicou em vida, porque Zubiri já publicou um livro, na verdade, que foi Natureza, História e Deus, Natureza, História e Deus. Neste livro você ainda vê a marca, assim, vagamente heideggeriana, mas acontece que depois teve o negócio do regime franquista, o regime franquista não gostava daquele pessoal da Universidade de Madrid, mandou todo mundo para casa, um forno para o exílio, como o próprio Ortega e Gasset, e o Zubiri preferiu ficar na Espanha lecionando para grupos privados dentro da casa dele. Nada mais publicou até morrer. Depois de morrer, começaram a publicar os cursos dele. E você vê que nesse ínter, onde ele ficou isolado da Universidade, ele teve uma evolução pessoal absolutamente fantástica, quer dizer, chegando a uma coisa totalmente original, quer dizer, onde ele desenvolve uma coisa que nós poderíamos chamar talvez até de hiperrealismo, porque na teoria do conhecimento, a tese fundamental do Zubiri é que aquilo que nós chamamos de realidade é o correspondente da forma de percepção humana. Isso é que só para o ser humano existe realmente a realidade objetiva, para os animais não, e que toda esta dimensão, vamos dizer, de realidade é um aspecto que de fato só se revela ao ser humano, que não é evidentemente um idealismo subretivo, mas exatamente o contrário. Ele diz que essa dimensão de realidade já existe para o ser humano, mesmo na percepção sensível. Partindo, então, dessa base epistemológica, o Zubiri vai, de certo modo, levar o realismo filosófico às últimas consequências. Então, isso ainda é tão diferente de Heidegger, não tem nem mesmo como fazer uma comparação. Mas o primeiro livro dele, que é curiosamente o livro mais conhecido, que é a Natureza e História de Deus, ainda existe uma marca de Heidegger. Mas esqueça isso porque a forma final do Zubiri não tem nada a ver com isso.